Hello students, how are you doing? Olá pessoal do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 9 de junho, vamos iniciar nossa sexta aula de inglês. Let's go! Accessive objectives. Então nós vamos começar aí a ver o conteúdo novo também, tá bom pessoal? Vamos ler os exemplos primeiro. Tá vendo que tem um menininho aqui? This is my picture. Então ele está mostrando a foto dele mesmo, né? This is my picture. Essa é a minha foto. Ok? Olhem aqui então. Ele, he, né? Sam is enjoying his eyes drop. Então a menininha está apontando para ele, dizendo Sam is enjoying. O Sam está curtindo a sua gota de gelo, tá? Ela apontando para ele, né? Ele é um menino, é he. Vocês se lembram? Sam, então está curtindo a sua gota de gelo. E aqui, o homem, né? De camisa listrada aqui. A camiseta listrada está apontando para esse bichinho aqui. Parece um ET. Um sapinho. Esse bichinho. Então lembra que a gente aprendeu que o It era para... O It era se referir a pessoa, a animais e coisas, né? Então aqui o It se refere a animais, animais e coisas. Its mouth is very big. Então ele está falando assim. A boca dele é muito grande. A boca de quem? Esse bichinho. Olhem aí. Quantos dentes aqui. Não é mesmo? E vejam aqui embaixo. Tem duas menininhas conversando, né? Então uma diz. These are your shoes. Esses são os seus sapatos. These are your shoes. Os seus sapatos. Tá? E aqui, olha. They are listening to their teacher. Então aqui. O moço está apontando. O moço aqui de cabelinho loiro. Vocês estão vendo ali na imagem. Está apontando para as crianças sentadas. As crianças são elas. They. Né? O they ele é usado para se referir a elas ou eles. Então as crianças. They are listening to their teacher. Elas estão ouvindo. Prestando atenção na professora delas. Tá? Ou na professora deles. Então vejam aí a tabelinha. Tem aqui, mas coloquei maior aí. Why? Quando está falando eu, né? De uma coisa minha. Um pertence meu. My book. Eu vou dizer então my. My book. My t-shirt. Quando eu vou falar de você, que é um pertence seu. Eu vou falar your book. This is your book. Esse é o seu livro. Tá? E se eu estou falando dele? Dele. Um moço. O João. Né? O Matheus, o Júlio. Né? Ele. His. This is his book. Esse é o livro dele. Tá? Se for ela. Né? Uma menina. This is her book. O livro dela. It. Então, it é usado para animais. Né? Vamos usar outro exemplo. Porque o livro do animal, ele ficaria bem estranho. Clothes. Roupas. It is. It's clothes. Vamos supor que um cachorrinho, né? Tá com roupinha de frio agora, porque esfriou. Então, eu vou falar. It is. It's clothes. Essa é a roupinha dele. Dele quem? Do cachorro. Vou usar o it's aqui. Agora nós. Vamos supor a casa. Eu estou falando, conversando com a minha família e eu vou dizer. It is our house. Our house. Essa é a nossa casa. Tá? Eu uso a our. Agora vocês. This is your English class. Essa é a aula de inglês. A sua aula de inglês. Falando vocês no plural, tá? E agora alguma coisa deles. Vamos dar o mesmo exemplo de casa? This is their house. Essa é a casa deles. Eu uso o their. Tá bom? Então, só para relembrar aí. Esses são os possessive adjectives. E esses aqui, subject pronouns. Nós já aprendemos essa tabelinha, lembra? Que aí a gente viu que o I eu vou usar com o M. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Ok? Então, agora a gente está vendo o possessivo. Que é possuidor, né? Meu, my, seu, your, dele, his, dela, her, dele ou dela, do animal, da coisa, it, nosso, our, e o deles, their. Ok? Ok? Aí, coloquei maior para vocês visualizarem melhor. E aí, então, vamos lá. Open your book. On page 27. Tá? Então, vamos ouvir o áudio. Depois a gente vai ler o quadrinho aí, tá? Abriram aí na página? Vamos lá. Bem curtinho, pessoal. Ó, então, o que que está falando aí, né? My hat, meu chapéu, tem três pontas, três cantos. Eu já coloquei uma imagem aqui para eu mostrar. Ok? Três cantos tem o chapéu. Three harness has my hat. And had it not three corners, it would not be my hat. Então, se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Ok? Tem aí escrito para vocês, nesse quadrinho roxo aí. Atividade número 1 da página 27. Tá? Agora vocês vão responder questões aí. Letter A. Circle the Possessive Adjective What Is It? Então, vocês vão circular o adjetivo nesse quadrinho. Depois, vocês vão escrever na linha. Que adjetivo é esse, né? Daquela listinha que a gente acabou de ver. Nessa aqui, ó. Tá? Dessa listinha que está indo na cor verde. Vocês vão colocar aí, tá? Qual que é o Possessive Adjective? E embaixo, na letra B. Who is the owner of the hat? Quem que é o possuidor do chapéu aí nessa historinha, né? Quem que é? Se ele diz my, meu, quem que é o possuidor? É eu mesmo, tá? Então, aí vai ser I. Resposta. I, que significa eu. Porque ele diz my hat, tá? Então, se o possuidor está usando my, significa que é o I. Tá bom? Ficou meio confuso, né? Então, letter A. Qual que é a resposta? My. Tá? Who is the owner of the hat? Quem que é o proprietário do chapéu? I, tá bom? To. Let's test our knowledge. Who writes the name and follow in the instructions. Então, aí, pessoal. Essa é um pouquinho mais trabalhosa, né? Vocês vão conseguir fazer prestando bastante atenção na tabelinha, tá? Vocês vão reescrever. Isso que está aqui nesse quadrinho lá, vocês vão reescrever usando o X, tá? Então, como que vai ficar? Vamos voltar lá na tabelinha de novo. Com o X, que significa ela, opa, de novo não. Voltem, deixa eu botar aí pra vocês. Com o X, eu vou usar qual? Her. Então, vocês vão reescrever aí. Her hat. It has three corners. Three corners has her hat. Vai reescrever tudo aí usando o her, tá? E embaixo, letter B. Use they. Então, vocês vão usar o they na letra B. Vai reescrever novamente tudo que está aqui no quadrinho lilás, usando o they. Então, se ele pede o they, no lugar do my, vai colocar there, tá? Então, vocês vão reescrever. E agora, virando aí na página 28. Na página 28, what is the correct option? Complete the sentences with the possessive adjectives. Então, tem aí, todos os possessive adjectives. Vocês vão ver qual encaixa mais, encaixa melhor, tá bom? Tem a letra A, B, C, D, F, G, H. Cada um vai numa determinada frase aqui, numa determinada oração. Vocês vão ver qual encaixa melhor dando sentido, tá bom? Observem que tem entre parênteses na frente. Então, se tiver o they, entre parênteses, qual que eu vou usar? O my, tá? Se tiver o you, entre parênteses, eu vou usar o your. Se tiver o he, o his. Se tiver o she, vou usar o her. Se tiver o it, it. Se tiver o we, vou usar o her. Se tiver you, vou usar your. Se tiver they, vou usar their, tá? Number two. Search for the correct alternative. Também, vocês vão ver aí, tá? Qual que dá sentido. Presta atenção no nome, nome das pessoas, aí. Se é nome masculino, se é nome feminino. Pra conseguir fazer essa atividade, ok? E number three. Write the correct possessive adjectives to each person below. Mesma coisa, ó lá. Tem os nomes masculinos, nomes femininos. Vocês vão ver qual vai usar dessa listinha aqui, tá? Essa listinha verde que nós estamos trabalhando agora. The boy. Qual que vai ser dessa listinha? His. Por quê? Porque o boy é... Ele. O menino, né? Ele. Então, vou usar o his. Porque eu vou estar falando em alguma coisa que é dele. Tá bom? Então, façam aí... Todos os exercícios da página 28. Da página 27. O número 1 e o número 2. O número 3 nós não vamos fazer. Porque seria em grupo, né? No momento, nós não podemos estar juntos aí na sala de aula fazer. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Thank you very much. Goodbye. Bye. Bye. See you.